Travete 430 01 Sansei Pra fazer o quadradinho do polo Picoeta também é? Não, picoeta eu só tenho pra cansar Cansar É melhor, né? Eita, meu Eu saio aqui O quadrado normal O quadrado O que eu posso falar com o senhor é fazer outro vídeo Fala esse vídeo Estamos colocando a proteçãozinha aqui Que esquecemos, né? Legal, velho Agora vamos fazer com ele Pronto, tá bom Não sai daqui, fica regular Esse é o quadrado Seu quadrado sem X E o quadrado com X Outros tipos de quadrado a gente faz também A gente desenvolve o programa, né? E às vezes tem que fazer um calcador especial também Dependendo do... Perfeito Beleza? Como é que não é zero? De novo